Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Alegria estarmos juntos, ainda em clima de Natal. Feliz Natal pra você. Dia 26 de dezembro, dia de Santo Estevão. Nós vamos meditar Atos capítulo 6, versículo de 8 a 10, capítulo 7, 54 a 59. Naqueles dias Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, Avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor Eu quero mais uma vez meditar com você, no dia de Santo Estevão, Um texto de Santo Afonso. Considera, Considera o belo elogio com que o Espírito Santo presta na Sagrada Escritura. Homenagem às virtudes do proto-mártir Santo Estevão. Chamam em primeiro lugar, cheio de fé. Ser cheio de fé, segundo Santo Tomás, quer dizer, não somente ter uma firmeza eminente em crer em todas as verdades reveladas, junto com o amor adente à revelação e uma conformidade perfeita com a vontade de Deus que revela. Mas quer dizer, além disso, possuir o depósito inteiro da fé com o conhecimento explícito de todas as suas partes. Por esta razão, São Jerônimo diz que Santo Estevão era do docíssimo na lei. O Espírito Santo chama Santo Estevão em segundo lugar, cheio da graça e da fortaleza, porque advogava a causa de Jesus Cristo, ao mesmo tempo com a doçura e com o zelo ardentíssimo. Temos a prova naquele sublime discurso que fez antes de morrer. Depois de pedir ao povo e aos anciãos que o escutassem enquanto lhes pregasse a salvação, Santo Estevão expôs-lhes em seguida todos os favores que tinha recebido de Deus e a negra ingratidão com que lhe haviam pago. Vendo, porém, que com bons modos não conseguia abrandar-lhes o coração, começou a deitar-lhes a cara os seus defeitos. E com coragem heróica concluiu dizendo que eram homens duros de serviço e de corações e ouvidos insircuncisos que sempre resistiam ao Espírito Santo. Afinal, a Sagrada Escritura chama Santo Estevão cheio de todos os carismas celestes. Por isso, se diz que fazia grandes prodígios e milagres entre o povo e não se podia resistir à sua sabedoria, que o seu rosto era refugente como de um anjo e que pouco antes de expirar teve a aventura de ver os céus abertos, a glória de Deus e Jesus Cristo à direita de Deus. Alegra-te com o Santo Diácono e dá graças a Deus por havê-lo enriquecido com tantas virtudes. Volvendo em seguida os olhos à tua própria alma, vê se em ti se acham as mesmas virtudes e o modo como as praticas, visto que se foram infusas no sacramento do teu batismo. Muito embora Santo Estevão se avantajasse em todas as virtudes, distinguisse todavia particularmente pelo amor a Deus e do próximo. Deu prova de seu amor de Deus sofrendo, primeiro entre os fiéis, um doloroso martírio pela pregação da fé. Portanto os judeus, ouvindo as suas reflexões, repreensões e ameaças, se exasperaram em seus corações e rangeram os dentes contra ele. E levantando um grande clamor, taparam os seus ouvidos e todos juntos arremeteram contra ele, expelindo-o para fora da cidade e a predejaram. Mostrou igualmente o seu amor para com o próximo, desprezando e desprezando de seu próprio corpo e lamentando unicamente a obcecação dos seus algozes. Opôs benefícios à injúria, amor ao ódio, doçura à ira, bondade à maldade. Com uma palavra, o santo pôs em prático o ensino divino do mestre, rogai pelos que vos perseguem. Por isso, pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, dizendo, Senhor, não lhes impoteis este pecado. E tendo dito isto, dormiu no Senhor. Esta caridade heroica agradou de tal forma Jesus Cristo que na opinião de Santo Agostinho, mereceu a conversão do apóstolo São Paulo, que dera consentimento à morte de Estevão. Meu Deus, olha que coisa linda. Que lição para ti, se a souberes aproveitar. Examina o teu coração, para ver se nutre sentimentos de aversão ou de antipatia contra o próximo. E roga ao Senhor, te dê força para perdoar de boa vontade todas as injúrias, ainda que imerecidas, para suportares os defeitos dos outros, assim como estes suportam os teus. E para te mostrares sempre amável para com todos, sem nenhuma exceção. Concedendo, Senhor, a graça de imitar o que veneramos neste dia. Para que, celebrando o natalício daquele que soube rogar pelos seus perseguidores, aprendamos a amar os nossos inimigos. Fazeio pelo amor do mesmo Jesus Cristo e da nossa mãe, Maria. Amém. Gente, que texto lindo. De Santo Afonso sobre Santo Estevão. Um homem que, segundo Santo Agostinho, deu um testemunho tão forte em vida e com a sua morte, que gerou o fruto da conversão de São Paulo. Olha que força. Quando a gente dá testemunho de amor, do verdadeiro evangelho, a gente converte os mais duros corações. que Deus te abençoe, que, como Santo Estevão, tenhamos as virtudes de Santo Estevão. Um homem cheio de fé, um homem cheio de virtudes. Deus estava com ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.